Bom dia, bom dia pessoal, começando um tudo de oficina natural mecânica, óleos d'água Taquara, Rio Grande do Sul e o que nós vamos de hoje? Um carro que vocês nunca viram no canal, não, vê todo dia né, virou isso né, outra traque azul pessoal, três traque azul no pátio, não é bem assim cara, deixa eu virar a câmera aqui, vou segurar mais um pouquinho o botão, aí ó uma azulona, duas azulona, uma prata e outra azulona, quer mais, quer mais, concessionária da traque, concessionária, concessionária nem quer ver as traque mais né, principalmente as diesel, ta ai pessoal, o que que essa traque veio fazer aqui, tá, foi feito o motor há um tempo atrás, essa caminhoneta e ela perdeu a potência e não tem potência, tá, eu dei uma voltinha agora com ela, nem fui, não foi preciso nem andar com ela, foi só sair daqui e passar a esquina que eu tenho o nosso micro né, trajeto aqui, já tivemos que voltar né, impressionante, é muito lenta, muito, muito, demais da conta, ó, essa aqui tá com o cabeçote original ainda da traque ó, tá vendo aqui ó, olha o chicotinho aqui ó, sensor de, da, do nível da água que vai juntando dentro do filtro, aí ó, originalzinho ó, ligado na tomadinha, tá, isso aí, essa, umas vem original, outras não, outras já foi mudado alguma coisa e assim a gente vai, vai vendo o que que é, o que que não é, né, aqui o sensor de temperatura, esse aqui é diferente, um fio só, deixa eu ver aqui, é esse aqui que o, esse aqui que é o bichão, esse aqui que é o da injeção, tá, então a gente vai ver o que que tá pegando aqui, tá pessoal, primeiro tirar um código de falha aí, a gente vai tirar o código de falha e já mostra pra vocês aí, o que que é as falhas que tá pegando, a gente começa com o código de falha, tá, essa aqui é RF, não precisa de scanner pra fazer isso, você consegue fazer sem o scanner, aí você entra na aba de seja membro lá, e lá tem um videozinho mostrando passo a passo como, como tirar os códigos de falha e como interpretar eles, tá, tem o amansaburro lá, tem tudo, beleza? Amansaburro que eu falo é o, o diagrama certinho com todos os códigos aí que vai apresentar na caminhoneta, tem a tradução do número lá pra saber o que que é, beleza? Tá lá na aba de seja membro. Pessoal, aqui na caminhoneta do Giovanni, né, o que que a gente achou aqui, tá, literatura na mão, código, pega ali o, a planilha de baixo ali, tá, nós teremos os únicos dois códigos que tem, vinte e três e quarenta e um, tá, se você quiser fazer essa manutenção, entra na aba de seja membro que tem lá, e se você tiver alguma dúvida, você consegue falar comigo, tá, código vinte e três, estamos só nele por enquanto, tá, pessoal, o que que nós peguemos aqui no código, tá, a gente traduziu sensor IAT, circuito, tensão muito alta, né, Antony? Tensão muito alta do, do, do sensor, tá, se fosse tensão muito baixa, seria o código vinte e cinco, né, Antony? Mas como é código sensor muito alto, por isso que você tem que ter a tabela, não adianta, tá? O que que nós achamos aqui? Sensor IAT, né, Antony? É, o sensor IAT, sensor de temperatura do ar, pega aí a tampa aí, Antony, pra nós mostrar, olha aqui onde é que tá o fio aqui, ó, pessoal, tava desconectado, tá, e amassado ali, ó, bem aqui na boca, ó, tá vendo ali, ó, olha aqui onde é que tá ele, vou tirar ele do lugar, ainda bem que não cortou, né, o fio, tá? Então a gente vai ligar ele, vai apagar as falhas, vamos ver se ele vai sumir, claro que ele vai sumir, né? É, Antony, podemos botar aí o, o, o filtro de novo no lugar, tá? Aqui nós já vamos botar uns parafusinhos, acho que M10 aqui, tá? M6, M6 aqui, nesse aqui com roela, certinho, tava com uns parafusos, botou onde os parafusos? É, tava com um parafuso, dois só, então a gente já vai começar a fazer o correto, tudo que nós botar a mão aqui vai ser feito correto, tá? Foi botar o parafuso Philips aqui, tá? Não vai ficar o parafuso original ali, mas vai dar, pode tirar o filtro aqui pra nós botar essa carcaça no lugar de novo. Isso. Tá, pessoal, começa assim, né? A caminhoneta tá empacada, essa caminhoneta, que você não faz ideia, por exemplo, não espremer o fio, né? Ele vai assim, ó, ele vai virado assim. Ah, vamos limpar essa caixa de fio de ar aí, Antony. Passa um ar nela aí. Essa aí não precisa, por enquanto. Pra não precisar tirar essa parte aí. Tá, pessoal? E depois nós vamos, agora enquanto o Anto limpa lá pra nós fazer, eu vou ver qual é que é o 41, pra ver o que que é esse código aí, 41. Beleza? O segundo código é a válvula do controle do ponto da caminhoneta. Deixa eu ver aqui o que que ele diz aqui, o sensor. Só pra nós ver aqui. Conector da válvula de controle do ponto. É, controle do ponto na bomba injetora. Tá, é esse que tá dando aí pra nós. Beleza? Daí a gente chega aqui, pessoal, e daí vê isso aqui, ó. Fio. Lá embaixo um relé encostado no... Encostado no bloco do motor. E essa fio usar rama aqui sem estar sendo usado pra nada, ó. Tudo chicote fabricado, ó. Pra que que é isso aqui? Tá? Fica aí tudo solto aí e tirado. Isso aí a gente vai ter que ir tirando. Tirar essas coisas aí que não... Fica poluído aqui, tá, pessoal? Fica poluído o sistema. Tudo cheio de gambiarra. Tá? Ali pra bater o arranque ali tem um... Um relé. Eu vou ter que soltar o filtro aqui pra minha mão passar aqui por baixo. Pra mim testar esse sensor, tá? Vamos ver se... O que que tá pegando nele. O que tá pegando com o bichão? Beleza? Depois ele vai ter que ver outras coisas, né? Sensor de rotação. Mas pegando ela tá. Tá pegando... Ele disse que pega bem, né? Então vamos ver o que que... O que que nós vamos achar aí. Mas a gente já viu um monte de coisa aqui. Isso aqui... Eu vou ver direitinho pra que que é isso aqui. Isso aqui tinha que achar outro lugar pra botar esses terras aqui. Não aqui. Aqui a gente vai fazer manutenção sem que tá nessas porcaria desses fios aí. Né? Atrapalhando. Vamos ver ali aquele conector. Lá embaixo, não sei se vocês vão ver. Lá embaixo... Eu não consigo entrar com a câmera lá agora, tá, pessoal? Mas lá embaixo ali, ó. Aqui assim, ó. Fio soldado sem tá... Sem tá isolado, sem nada, né? Então começa aí, sabe? Os problemas começam assim. Tá? Tem que ter capricho. Ligar tudo direitinho. Fazer caprichado o negócio. Tá? E olha só. É desse sensor aqui da bomba, ó. Que lá já foi soldado, ó. Fio. Tá? Então a gente tem que ver lá se aquela aplicação lá tá correto aquilo lá. Se não foi soldado errado aquele fio lá. Beleza? Então tem serviço aqui. Beleza? Ah, outra coisa que o dono reclamou. Que aqui fica saindo a vareta que eles não conseguem colocar no lugar. Mas essa vareta aqui tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Depois eu vou comparar com outra que tá montada aqui. Né? Pra gente ver onde é que fica certinha essa vareta aí. Mas eu acho que ela fica mais aqui assim, ó. Tá? Puxa daqui assim. Ou aqui assim. Tá no lugar errado essa vareta. Beleza? Então a gente vai ver o que a gente consegue melhorar aí. Beleza? Bom pessoal, estamos aqui na caminhoneta do Giovanni. Eu vou botar lá pra frente, né? Que a gente vai começar fazendo... Continuar no diagnóstico, né? Que eu fiz. E daí era feriadão. Precisava de uma ligação, né? E eu quero que vocês escutem o craquelado desse motor, tá pessoal? Deixa eu apagar aqui a luzinha aqui. A gente vai bater um arranque. É muito forte, tá pessoal? É muito forte o craquelado. Beleza? Então eu vou levar lá pra frente, ó. Luzinha ligada. A luz do ABS tá ligada porque a cinta aqui tá... Tá arrebentada também. Beleza? Vamos... Vamos levar ela lá pra frente lá. Que eu só botei aqui porque ela tá entrando água aqui em cima. Tá? E o Giovanni me falou aí. O fim de semana choveu, né? Eu guardei ela aqui atrás. Bom, aqui pessoal. A caminhoneta aqui do Giovanni. Ela tá fazendo fumaça preta, tá pessoal? Vocês olhem a mancha no chão aqui, tá vendo? É só dar uma acelerada forte nela e ela já joga isso aí. Tá? Então a gente tá fazendo aí o... O diagnóstico dela. Tá? E a gente já vai passar aí com o... Com o bombista lá pra gente saber o que que tá acontecendo aí. Beleza? Só trocar uma ideia com ele. Bom pessoal, aqui na caminhoneta do Giovanni. A gente tá com o osciloscópio aqui. O bateria está fraca. Só um pouquinho que a gente já vai ligar aqui na... Na energia. Então pessoal, deixa eu puxar aqui e separar um do outro aqui. Aqui se não é um sinal bom, tá pessoal? E esse sinal aqui tinha que tá... Igual. Esse aqui, tá? E se você... E se você for ver aqui... Deixa eu tentar dar uma... Uma puxada aqui, ó. Que nem tipo aqui, assim, ó. Você vê que tem uma falha aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem uma falha aqui. A gente vai... Vai ligar a caminhoneta de novo. Tá pessoal? E daí a gente vai ver de novo, tá? Isso aqui eu tô medindo o sensor de rotação, tá pessoal? Que tem a ver... Tá? Tem a ver com a falha que nós temos. Lá no livro. Tá? Fumaça preta. E o ruído no motor, né? O ruído castanhado, né? Tem a ver. Beleza? Tem outras coisas que tem a ver. O castanhado. Tá? Tem uma lista aí pra gente ver. Tá? Mas a primeira aí. Por que que tá acendendo a luz do... Do... Da... Desse sensor. Tá? É o sensor que atua no ponto, né? Agora eu já me esqueci aqui. Deixa eu... Deixa eu pegar aqui. Eu tinha escrito aqui. Já porque eu ia me esquecer do... Do raio do nome do... Do sensor, né? Aqui, ó. 41. Sinal da válvula de controle do ponto. Esse é o que tá causando acender a luz lá da injeção. Tá? E as causas disso aí. Pode ser... Ah... Sensor de rotação. Aí, ó. Nós já peguemos aí. Tá funcionando? Tá gravando falha do sensor de rotação? Não tá, pessoal. Mas não tá igual o sinal como... Eu... 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 Era pra colher o sinal. Beleza? Não... Não tá igual. Beleza? Então nós vamos... Ter que abrir aqui, tá, pessoal? Tirar as correias fora. Tirar tudo aqui. Tirar radiador. Dá uma lambança aqui, né? Mas nós temos que tirar isso aí fora pra nós ver... Pra nós ver direitinho se dá pra o cara identificar alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada no sensor de rotação e ele não tá conseguindo controlar a válvula que regula o ponto aqui, né? É a válvula do ponto ali da bomba, tá? A gente testou ela, tá, pessoal? Eu fiz os testes, tudo que me manda o manual, tá? Tem alimentação, tem terra, tá aterrado, tem alimentação e nós temos o clique, né? O tec-tec, né? Quando tu bota... Que ensina a fazer pra ver se tá dando tec-tec, tá? Mas a gente pode ter o problema aí do sensor de rotação, beleza? Vamos investigar aí pra ver o que que tá acontecendo com esse sensor de rotação aí. Ó, pessoal, tá vendo que tá uma encurtada aqui, ó? Ó. Beleza, né? Isso aí é que é o nosso problema. Deixa eu travar o sinal aqui. Deixa eu pegar bem certinho na falha aqui, ó. Que tem a falha, ó. Beleza, tá vendo aqui que morre aqui, ó? Mata o sinal. Tem alguma coisa errada aí. E é o que nós vamos investigar agora, tá, pessoal? E é o que nós vamos investigar agora.